E o Esporte Campeão mostra pra você agora como foi o dia de competição e forte, viu? Com o nosso querido Dudu na competição Cross Experience. Veja! Foram mais de 46 participantes que sentiram de perto o que é superação. Com baterias de exercícios que os atletas se desafiaram nesse novo conceito de Cross, o Experience, conforme trouxe mais detalhes, Dudu Ribeiro. A ideia inicial foi justamente fazer um evento que as pessoas se sentissem parte, que se sentissem incluídas de algo diferente, né? Nós temos um público totalmente diferente do convencional, da própria modalidade do CrossFit, da própria musculação. Tanto que a gente sempre bate na treca, nós não somos CrossFit, nós somos uma família que faz com que as pessoas se sintam bem onde elas estão. E a modalidade que a gente traz, sempre com foco em emagrecimento e condicionamento físico, agora fizemos um evento para poder testar o condicionamento físico dessas pessoas dentro das limitações dela. Então ela vai fazer os treinos com toda a adaptação necessária, da forma que ela conseguir fazer, porque é o que importa, que você inicie e termine o treino da melhor forma possível. No semblante dos competidores, a vontade de vencer era evidente. O cansaço até que era perceptível. Mas a energia a mais adivinha dos torcedores que não paravam de incentivar. E olha quem eu encontrei por aqui, a mamãe da nossa repórter, Deise Nascimento. É duas vezes na TV e agora não, participando como atleta. É muito forte, é muito forte. E como mãe, eu fico alegremente, muito nervosa. Veja a hora dela chegar aí, ela tá chegando aí. Será que a nossa repórter cansou? Tem fôlego repórter pra dar entrevista depois de uma dessa? Não, não tenho nenhum. Qual é mais fácil pra você? Pega a gente de surpresa ou participa de uma prova como essa? Eu não tô conseguindo nem raciocinar. Vai, bota aqui. Vamos, 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 vamos. Para não. Não pode, aqui não pode parar, aqui não pode parar. Esse incentivo é importante? Muito importante, senhora, galera, para. Simbora, simbora. Vamos, vamos, para não. Para não. Para Marília Rocha, que pratica há quase um ano, o evento tá mais que aprovado. Não só condicionamento físico, eu não tinha fôlego, eu tenho muitos problemas físicos, então eu superei, consigo hoje fazer vários exercícios que eu não conseguia fazer antes. Sinto menos dores, porque eu sentia dores diariamente. Então, assim, pra mim, o cross só foi bem, só me fez bem. A Aline Buarque passava e sempre dava uma olhadinha. E do dia que resolveu entrar, pronto, aqui está ela. Eu sempre gostei de praticar atividade física e passei, resolvi entrar e conhecer. E aqui, na verdade, é uma grande família. Eles têm uma proposta diferente. Aqui você aprende e percebe na prática que é possível se superar, que é independente de idade. Então, você que tá assistindo aí o programa Esporte Campeão do meu amigo Eduardo Canuto, você que tá sentado aí no sofá, que tá cansado de ficar sem fazer nada, ou tá cansado da atividade física que você vem fazendo, vem pra família da Cross Experience, porque aqui você vai ser carregado no braço. Aqui a gente faz o treino pra você. Se você não tá pronto pra fazer determinado exercício, a gente vai adaptar. Porque o importante é que você se movimente, que você faça atividade física, porque a atividade física é saúde, e você vai ter saúde pra isso. Dudu, conta sempre com o Esporte Campeão, viu? Valeu, grande abraço. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Interessão digital. Tchau.